Música Casa cheia! Na última quinta-feira, 2 de setembro, aconteceu em Limeira um grande debate sobre educação. Foi na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, com promoção da POSP, Sindicato dos Professores. Estavam presentes pessoas de renome na área de educação. Três candidatos a prefeito expuseram suas ideias sobre o tema. E mais uma vez, o Wilson Serqueira mostrou conhecimento, propostas reais e condições para vencer, de maneira geral, os desafios relacionados à educação. O ensino fundamental, por exemplo, anda precário no município, com grande demanda e listas de espera para crianças. As dificuldades não param por aí. Dados comprovados em pesquisas realizadas nas cidades, mostram que os principais problemas enfrentados são a falta de segurança nas escolas, salas improvisadas, desvios de funções, entre outros. Nós temos uma grande defasagem de crianças de 0 a 6 anos que não são atendidas pelo poder municipal. E em relação ao Estado, nós temos uma carência de escolas de 5ª ou 8ª série, de ensino médio, por exemplo, na zona sul de Limeira, que é o que corresponde aos bairros do Jardim Ernesto Kio, Aeroporto Santa Eulália, onde a quantidade de matrículas nas escolas são muito grandes. A educação em Limeira hoje, ela tem um processo de centralização da sua concepção e tem uma descentralização da sua execução. Ou seja, os professores, a comunidade não faz parte da concepção da educação, porém tem que cumprir as tarefas. Uma outra falha grande na nossa cidade é que o ensino infantil não é atendido. Nós temos uma demanda gigantesca de mães trabalhadoras que não tem como colocar os seus filhos na creche. Outra questão extremamente importante para nós é a previdência dos funcionários públicos e, em especial, na questão da educação, os professores. A Prefeitura de Limeira não preparou o caixa previdenciário, não fez a sua lição de casa e, com isso, os professores, professoras e demais funcionários públicos correm o risco de não se aposentar. O preparo de Wilson Serqueira ficou evidente no debate e mostrou que, mais uma vez, as propostas do PT para a educação são viáveis. O Wilson entende bem os problemas e conta com contribuição de profissionais da educação na elaboração do plano de governo do PT para a cidade. Com certeza, com o Wilson, prefeito da nossa cidade, com o Marco Aurélio, vice-prefeito, nós vamos mudar a concepção de educação da nossa cidade. Eu tenho certeza que a inclusão vai ser a bandeira número um, que a educação de qualidade vai ser nossa bandeira, porque o Partido dos Trabalhadores sabe fazer educação. Porto Alegre é referência mundial de educação. São Paulo fez uma revolução no processo educacional e eu tenho certeza que o Wilson vai trazer para cá essas novidades, vai atender a essa demanda do ensino infantil, melhorar as condições do ensino fundamental, melhorar e dar apoio na questão do ensino médio e, principalmente, respeito à gestão democrática. Eu fiz questão de apresentar nesse debate uma proposta de gestão pública, onde haja participação da nossa população, onde a escola pública e de qualidade seja para todas as pessoas. Eu acho que desse ponto de vista o debate foi ótimo e nós conseguimos aqui expressar a nossa intenção. Eu quero privilegiar e quero estimular os nossos professores, os nossos educadores, os nossos profissionais da educação, dando prioridade na formação desses profissionais. É extremamente importante o investimento em educação em todos os níveis, todos os níveis mesmo. Olhando o mapa educacional do município de Limeira, o que nós notamos? Um fraco atendimento exatamente na área da educação infantil, creches e pré-escola, mas principalmente creches. Quer dizer, não é possível que no município do tamanho de Limeira, com quase 280 mil habitantes, nós tenhamos um município oferecendo vagas em creche para apenas 1.366 crianças. Isso é muito pouco. Então, eu vejo que o programa educacional que está sendo apresentado pelo Iso Serqueira, é de fato um programa que nós assinamos embaixo. Porque se eu preocupo com a creche, dá atenção para o ensino fundamental, coloca o professor como centro dos cuidados, com salários corretos, boas condições de trabalho. E eu tenho a impressão que a educação aqui pode progredir, principalmente porque vai estar muito ligada às ajudas que o governo federal pretende dar para as cidades brasileiras. Os problemas da educação não se restrigem ao ensino fundamental. Essa é a área onde vai acontecer a festa do peão de Limeira. Aqui deve ser instalado o novo campus da Unicamp para Limeira. Estão divulgando que a instalação já é fato, mas não é bem assim. Apesar da prefeitura ter feito bastante propaganda de que entraria para cá a Unicamp, na Unicamp não tem nada discutindo isso. E essa discussão que seria super interessante para que os filhos dos trabalhadores pudessem cursar uma universidade pública gratuita de qualidade. No entanto, é iludir a população dizer que trazer a Unicamp para cá vai aumentar a quantidade de vaga para os limerenses, uma vez que a Unicamp é uma instituição cujo o vestibular é nacional e muita gente de outras cidades estaria prestando o vestibular aqui e ficando por aqui. Nesse aspecto é interessante que tem gente de fora para cá. Agora, dizer que a população de Limeira teria aumentado a sua possibilidade de fazer faculdade porque a Unicamp vem para cá, isso é tentar iludir o povo de Limeira. Se pensar do ponto de vista da Universidade Pública, Limeira já teve vários cursos no campus da Unicamp. No entanto, os governantes anteriores perderam esses cursos, fez com que esses cursos fossem embora sem nenhuma resistência. Eu quero no governo municipal do PT, eu quero incentivar, eu quero organizar a sociedade, quero reunir com sindicatos, trabalhadores, empresários, entidades para que a gente consiga trazer para Limeira novos cursos para o nosso campus da Unicamp. Eu acredito que o Brasil esteja necessitando de um projeto educacional que construa a cidadania e eu acho que em Limeira, nesse momento, nós temos oportunidade de, ao eleger o Wilson do PT, que a gente possa trazer essa concepção para a educação em Limeira.